Rapaz, o Senhor mesmo, rapaz, a gente começa a gravar vídeo, né? E as pessoas começam a criticar, né? Vejo a pessoa me ajudar, poxa, vai em frente, tu vai conseguir, é isso aí, jovem. Não liga pelas crises, mas não, as pessoas sabem criticar, né? Só sabem falar, mas eu não ligo não pelas crises, porque meu alvo é o Senhor. Porque não é essas crises que vai me abater, não. Aí fico falando, ah, o Coringa tá na igreja, olha o Coringa. Agora é o Bozo. Rapaz, se eu fosse ligar pra essas conversas aí, nunca tinha entrado na igreja. Pra mim, estar aqui hoje, meus irmãos, tudo foi ter uma preparação. Tudo Deus me preparou para isso. Tudo Deus me preparou, tudo que eu já passei já, meus irmãos. Isso aí foi toda uma preparação que Deus faz na nossa vida. Que as coisas que a gente acontece, é tudo Deus, meus irmãos. Eu já passei pelos presídios aí, por muitas humilhações. E essas crises que não vão me abater, não, meu irmão. Amém? E não fico com rábia, não, que fique me criticando, não. Porque, como se diz na árvore, que dá fruto, ela é assim pra predejada. Pode falar o que quiser. Eu não vou deixar Jesus por causa dessas críticas, não. Mas eu falo pra umas pessoas, né? Quando as pessoas entram na igreja, tem algumas pessoas que não aguentam, né? Pelas críticas, pelas calúnias. Tem pessoas que não aguentam, não. Porque, poxa, eu não vou mais pra aquela igreja, né? Que as pessoas só vão falando. Eu não vou mais pra igreja porque as pessoas só vejam. Eu não vou pra mim de cara feia. Aí tem algumas pessoas que a mente dela é mente igual de criança, tem. Não pode falar, fica com raiva, fica de beicinho. Mas fica na paz do Senhor.